Oi Sérgio, oi Roberto, oi pessoal do Speed, bem-vindos a mais um Curva do S. O Josué Solino de Recife pergunta, por que o mecânico fica chacoalhando o tanque de combustível enquanto um segundo mecânico está abastecendo? Bom José, você está falando dos dois mecânicos que são os responsáveis pelo abastecimento. Normalmente bastante fortes fisicamente ou fortes de outro lado, como o meu amigo Sérgio Largo. Eles ficam ali com o tanque no momento que o tanque fica vazio, está colocando a gasolina no tanque ele mostra chacoalhando aquele tanque vazio para o piloto ver que o tanque está vazio, ou seja, saiu do tanque para o tanque de gasolina e o mecânico-chefe também sabe que aquele tanque está vazio pode dar as ordens baseado no combustível que já está dentro do carro. O Rodrigo Nogueira Mota, de Manaus, mandou uma sugestão. Utilizar os aeroportos do interior para as provas de arrancadas. Rodrigo, acho essa sugestão excelente, essa história das arrancadas. A gente viu hoje, aliás, a entrevista com o Marco Queiroz, o esporte da arrancada crescendo e acho uma ideia excelente. Agora, tem que se tornar viável, Roberto. Eu cheguei a escrever no meu blog, acho que não é obrigação do governo pagar por isso. Acho que o governo pode ceder o aeroporto e a iniciativa privada pode usar. Mas acho que é uma ideia excelente e certamente, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, tira pessoas da rua que estariam correndo na rua para correr no ambiente muito mais seguro. E agora, o recado do Veloparque. Não percam a segunda etapa Copa Brasil de arrancada, nos dias 8 e 9 de agosto, no Veloparque. Veloparque, aqui quem põe o limite é você. Pessoal, por hoje é só. Mande suas dúvidas para curva.do.es, arroba sbcglobal.net. Eu vou ficar esperando. Até semana que vem. Tchau, tchau.